E tá aqui a nossa 150, todo dia mais montada, cês tá vendo aí E vocês tão pedindo muito nos meus vídeos, cadê os graus? E nesse vídeo a gente vai responder pra vocês, cadê os graus? Acompanha até o... Salve, salve rapaziada, Diego Motofilme na Rocha, mais um videozão Seja muito bem-vindo, se inscreve no canal e cola com nóis, certo? Tá aqui a nossa 150ona, se você não viu essa moto desse jeito, é a mesma carguinha, 150 Tá aí, ó, com traseira de 150 mix, bacalhau, fortuna, é... O que mais? Agora colocamos no vídeo anterior, já volta aí, assiste o painel de 150 Sport Arinho do farol cromado, tem a sequência aí, ó, pra você pegar a pipoca e o refrigerante Assisti bastante vídeo nosso aí, a pintura todinha, pintura nova Se você não conhece, ela tá na cor da Start 160 2023 Na Fan 160 2022 Então cola com nóis e vambora, hein? É o seguinte, rapaziada, vocês estão pedindo muito nos meus vídeos, cadê os graus? Vamos fazer um teste E por que que eu não tava mandando? A relação da 150, ela é um pouco pesada por conta do pinhão ser 16 dente Ou seja, a relação dela é 16,43, né? Nem lembro, mano, e olha a sujeira que tá aqui Acho que eu vou dar uma lavada nisso aqui antes também Vamos ver É 16,43 Mas o pinhão 16, é certeza E o que que a gente vai tá fazendo um pouco antes É colocar esse pinhãozinho de 15 dente aqui, ó Pra ver se vai melhorar um pouco no torque Pra ela subir um pouco mais fácil, certo? Então, eu vou trocar aqui pra vocês E já vamos fazer o teste ali Já vou mostrar pra vocês agora aí, ó, quem tem 150 Se vale a pena fazer isso aí E vamos pro primeiro treino de grau aí Ver qual é que é, certo? Vamos acompanhar, vou trocar aqui rapidão Já vou mostrar pra vocês Já vamos pra rua, hein? Bora Rapaziada, tamo gravando aqui, ó Tomar um cocôzão grandão aqui, ó Fedendo no cenário, véi Tirar essa cocôzão daqui, véi Aí, rapaziada, vamos trocar o pinhão aí, certo? Chave L8 e chave L10 ali, ó Sem erro, 6 é monstro Então vou filmar no timelapse aqui Pra nós ir pra pista logo Só acompanha, vambora Pinhãozinho 15, novinho, tava aqui, ó Tava meio preto, mas passei uma gasolina nele, ó Ficou branquinho, ó Então tá aí outro segredo pra vocês, ó Peça suja, gasolina Se ali tiver muito suja, eu vou passar ali também E marcha Vambora Aí, ó, já fizemos a limpeza Deu aquela mudada ali Mas não vou alisar muito hoje não, rapaziada Porque tá querendo chover, ó E vamos gravar logo, mano Se não, esquece o motovlog Vamos montar aqui Vamos tentar meter marcha aqui, hein, rapaziada Já fortalece nós não lá com essa chuva querendo cair, pai E nós tá como? Querendo ver um treininho de grau, hein Vocês tão pedindo, mano Então vamos que vamos Fazer aquele peãozinho na quebrada primeiro Pra tirar essa água aqui, ó Só batemos uma água Pra tirar a graxa E vambora Olha, passou a Titan roxa Roxa que é azul, né Vocês pediram essa cor também, hein, mano Aí eu pensei nessa cor Vou falar pra vocês A primeira cor que eu pensei em fazer Era o azul da Titan 2012 Eu vou deixar pra vocês aí, ó Passando Cara Essa moto é pra cortar de giro bem antes agora, mano Porque um dente a menos no pinhão Por que que eu quero deixar um dente a menos? Ela tem um torque maior de baixa rotação, certo? O pinhão 16 ele vai pesar um pouco Vai demorar até chegar no pá E o pinhão 15 é pra dar uma força a mais, certo? Vamos ver Na teoria é assim Vamos ver na prática Mano, não cai essa chuva O cara, mano Que vacilão no meio da rua, velho Agora é duas mãos, fio Tá sonhando Vamos encher o pneu aqui Já vamos voltar, hein, rapaziada Acompanha É isso aí, rapaziada É isso aí, minha família Essa moto não peguei pra fazer um treino ainda Só mandei uns graus esporádicos E vambora, hein Cê é louco, pai Vamos ver qual vai ser E voltar pros treinos, rapaziada Faz tempo que eu não mando uns graus Vou mandar esse vídeo pra vocês aí E como sempre a gente mostra pra vocês a evolução, certo? Do zero como é que a gente tá E vamos que vamos Será que dessa vez eu aprendo? Vou tentar Vou ir pra cima E vamos que vamos Fala pra vocês, mano Eu quase aprendi, velho Mas eu acho que eu fui pelo caminho errado De tentar raspar sem saber cortar, mano Mó perigo, velho Mó perigo Porque pra raspar não é só você puxar E deixar ela descer até raspar É... Fim, se você for nessa você vai pro chão, mano Igual eu fui Igual eu fui Cê tá doido, mano Hoje eu vejo que o bagulho não era mais ou menos assim, não Mas se eu chegar no nível que eu tava Ó, foi aqui que eu mandei aquele grau do Insta esses dias aí, mano Nossa, o bagulho ficou forte, hein Ha, ha O bagulho ficou da hora, hein Ó, parece 160, rapaz Hi, hi Ó Vamos ver se dá pra subir Vambora Tá, pega, rapaziada Parei 160, o bagulho, mano Ficou bom, hein Pro grau ficou bom Agora pro acelera Que aqui eu não tenho pista ainda, mano Mas eu tenho certeza que pro acelera vai ficar ruim, velho Essa moto vai cortar igual uma maquininha de cabeleireiro Só que agora também não pode chover, hein Tá abertão aqui, ó Será que vai dar pra gravar um vídeo aqui, mano? Esse cara não vai deixar eu gravar não, se pá, hein Aqui tá fechando agora Vai começar a construir, mano Aí Vamos ver Acho que tem um carro ali, ó Vambora Já voltamos aí E se der Ixi, não vai dar não, pai Ó lá, um monte de gente ali, ó Nem vou ir até lá Dar a volta e voltar Vambora Moeou o grau aqui, pai Moeou, agora tem que pular agora É? Não, mas tá suave Pode que já vou nem até lá Falou, é nóis É nóis Ó o bagulho subindo, mano Vambora Da hora Dá um sorriso os caras ali, ó Agora já era Um monte de gente ali, ó Nem sei o que que é Se é Se é moiado A rua pôr do sol ali agora Já era Aqui moeu, mano Aqui ia ter que vir num dia que não vai ter ninguém Ou Já era Vamos pra caçar outra rua, rapaziada Antes da chuva, hein Acompanha Ficou bom, né Tem que mandar uns grauzinhos agora Mas já deu pra sentir o drama Que pra finalidade de grau ficou bom Vamos lá Finalidade de grau ficou bom Agora Eita, peste Bagulho tá louco aqui Um baixa um, um baixa outro Agora É o seguinte Você vai preparar a moto pra acelerar É uma coisa Preparar pro grau é outra Então Essa moto aqui Enquanto ela tá original A gente vai meter marcha nesse grauzinho aqui E depois A preparação de grau E acelero É outra fita, pai Então Vamos que vamos Vamos deixar Pra as duas coisas Vai quanto a original Vamos ver esse grauzinho Como é que sai Mano A ruim ali moeu, hein Aí é triste, hein Aí é triste Tá aqui Mano Na rua assim é foda Na rua assim é embaçado Dá pra tentar mandar até de segunda Mas como faz tanto tempo que eu não mando Eu não vou mandar de segunda, não Espera um pouco Pra mandar os de segunda Vamos ver se nós achamos A mulher ali Vamos ver que aqui é ruim, mano Eu queria mandar uns de primeirinha Sabe que sai um de segunda? Eu tô muito destreinado De segunda o pai tá destreinado Tem que afrouxar a pinça ali, mano Afrouxar a pinça Vamos ver se sai, hein, rapaziada E o motofilme tá fraco no grau Tô mesmo, hein Claro que eu sei que eu tô mesmo Mano, eu tenho que fazer um trampo nessa moto Esse cubo aqui é de 125, mano Ó, tá mó ruim também Aí, agora aliviou bem Agora foi Vamos ver se sai agora, hein Você viu um cara acelerando Olha a vontade de acelerar E aí, você é do acelero ou do grau? É acelero ou grau? Ah, mano, acelero é uma coisa da hora, hein, velho Ih, tá ruim de treinar hoje, mano Tem que pegar um treino firme, bicho Vou esperar aquele caminhão passar ali Minha relação toda tá chorando também, hein Ó, a gasolina na reserva ali, ó Pronto pro grau Vixi, um monte de caminhão passando aqui, velho Se eu for lá pra frente é perigoso estar a neblina Vixi, um monte de caminhão passando aqui Vixi, um monte de caminhão passando aqui, velho Ó, tô puxando e freando, hein Vou ir mais pra frente um pouco Que daqui pra lá é menos... Olha lá, lá pra frente vai tá zoado o tempo, mano Vai tá zoadão Caramba, mano, a ruinha lá quebrou as pernas, hein, velho E outra, rapaziada, deu uma aceleradinha aqui agora Ela de... Por enquanto eu não percebi nenhuma diferença não, mano Mas em breve eu já vou aumentar o RPM dessa moto aqui Ela não vai ficar ruim não, de final O pinhão 15 aqui, pelo que eu vi, aparentemente é pra ela dar Um final bem zoado, tá ligado? Tipo, vai limitar muito de final E aqui eu dei uma aceleradinha ali, ela ficou de boa Vai ser mais devagar, mano Ó, na rua eu mandei um mais da hora do que aqui, velho Descer e subir de novo Tô ruim, hein, velho Você é louco Eu vou postar esse vídeo Mas falar pra vocês que eu tô ruim Zoado Boqueta no grau Eu vou deixar um vídeo meu passando Quando eu falo que eu acho que eu tava da horinha, mano Dali pra frente era só pra frente E eu caí e foi só pra trás Vou deixar o vídeo passando pra vocês aí Mas vamos que vamos, vamos voltar Muito rápido, ó É que eu não quero levar, mano Quero mandar um grau da hora Se for pra levar, eu levo Eu acho Vamos ver, de segunda, hein Aí, ó De segunda, caramba Mais um De segunda é completamente diferente, velho Completamente Grau de segunda é outra fita, mano Posição, jeito de puxar Completamente diferente Embreagem Mas agora que subiu, eu fiquei feliz, hein Mano, mostrando do zero aí Vamos aprender o bagulho, ó A pinça tá aliviada, não apertei o freio Vamos tentar subir de segunda Pra ver se dá uma levadinha, hein Ai, ai E depois, mano Eu prometo treinar corte Prometo treinar corte Vamos ver, hein Nossa, faz tempo, hein, mano De segunda o pai tá ruim, hein Ó A 150 é meio diferente, cara A 160 você faz isso A moto já te joga, velho A 150 parece que é mais pesada Ó Você tem que ficar mais tempo jogando o corpo, parece Ó De segunda É embreagem, aceleração E joga lá no garupa e volta Puf Aí, fi Aí a bicha sobe Mas antes de eu arrumar essa segunda Eu vou treinar de primeira Pra mandar, ó Cortinho Na embreagem Ó Opa, descer no grau aqui, ó No corte Vocês vão ver Nossa, eu tô ruim demais, velho Meu Deus, mano Eu tenho que postar esse vídeo Não tem jeito, não Pra vocês verem que a falta de treino faz Olha, de 160 eu vim aqui como? Ó Os 45 ali no painel, ó Aê, caramba Cê é doido Tô olhando pra trás como aqui, pai Não era nada, não Vambora Eita peste A posição da moto é toda diferente, mano Os caras que empinam com qualquer moto, cê é louco Como consegue Deixa eu subir de primeira aqui agora, vamos lá De primeira dá pra pegar daqui do comecinho do morro Olha, na rua assim é foda, rapaziada Não dá pra Cê se concentrar mesmo Mil grau mesmo Tem que deixar ela deitar um pouquinho mais que isso E eu tô freando, tá? Freio tá como? Mil grau É, o treininho tá fraco, hein Rapaziada, eu prometo treinar Eu vou trazer resultados pra vocês Cês vão ver Quem é de uns dias tá ligado Que nós tava mandando uma cinzenta, pai Então Vamos que vamos De segunda, de primeira Ah, vai mandar Cês vão ver E na rua assim, ó Vai ter que arrumar uma ruinha da hora, mano Porque na rua assim é embaçado, mano Vamos ver se dá pra mandar mais uns aqui, ó Segunda, hein Ah, não Tô ruim demais De primeira Ó, aceleração aqui é muito E tipo assim, como aqui é grande Cês não Não pá, mano Vamos ver, hein O som não tapa O freio tá bem alto também, mano Que faz tempo que eu não Pelo menos um, mais ou menos, velho Mais um, hein Pra fechar Chega Porque quando você fala mais um É quando dá bosta Rapaziada, vambora Se inscreve no canal Já vou botar o freio aqui, ó Nunca esqueça Tamo junto, família Se inscreve no canal Deixa a dica pra nós aí E a cento e cinquenta Não vai ficar pro grau Vamos treinar e vamos aprender, pai De vez, hein Que eu quase aprendi e parei Então vamos que vamos, irmão Até o próximo vídeo E marcha